E aí pessoal, Slack e Jeff, sejam muito bem-vindos ao canal, um ângulo diferente porque a casa está em reforma, né? Então a gente precisou botar num ângulo diferente para não mostrar as bagunças, né? Bom, vim falar com você aí sobre programação e shell script. Estou fazendo um curso esse ano, então é a única turma desse ano, de programação e shell script, tá? A gente vai iniciar aí as aulas, hoje é dia 12, a gente vai iniciar dia 27 de julho. Então está acabando aí, né cara? Então tem poucas vagas ainda e você pode escrever e a gente começar. Bom, não é como em Udemy também, né? Tem que falar isso, desculpe, mas tem que falar que não é que nem em Udemy que tem 3 horas de curso, 4 horas. Aqui o negócio é mais embaixo e a gente faz aulas aí com até 40 horas mais, tá? Aqui está 30 horas, que é uma base, só que vai ser no mínimo aí 40 horas de programação e shell script, tá? Pura mão na massa também, todo mundo que já foi meu aluno e é meu aluno sabe que eu costumo pôr a mão na massa, tá? A única turma em 2020, então galera. A diferença desse curso aqui para o que já tem gravado é que ele está com módulo novo, né? A gente tem equipamento novo também e estamos com módulo novo aqui, tá? A gente vai falar sobre o POSIC Shell também. O curso é voltado para o BESH, mas a gente vai falar sobre o POSIC Shell para você não ficar perdido por aí, né? Na internet afora. E também um outro módulo aqui sobre expressões regulares, que a gente vai te mostrar o caminho das pedras, como funciona e para você não ter mais medo do rejexo ou expressões regulares. Beleza? É vitalício esse curso, ele vai ficar gravado depois de você assistir na minha plataforma ao vivo. E também você pode baixar para qualquer mídia aí, né? Celular, notebook, netbook, computador, enfim. Fica aí disponível para você, tem suporte também nas aulas, no grupo em Telegram, e-mail e por aí vai, suporte comigo, ok? Então, te vejo lá, só entrar aqui, o link na descrição, se inscreva e é nóis. Fui!